Bora lá comer Família, hoje é dia Mano, hoje eu vou pegar muito Pesar que vocês não fazem nem ideia Do quanto Família, é o seguinte, tô aqui na casa do meu ex Como vocês viram, ele tá lá na sala Jogando videogame, ele tava jogando videogame com o irmão dele Aí o irmão dele saiu E ele continuou jogando E eu tava aqui no quarto, porque eu tava gravando os vídeos meus Pro Instagram e tal E aí, mano, tava com outra roupa, né Tava de boa E agora eu tô de pijama, mano Pra quem não sabe, né Eu vim pra cá esses dias E acabei deixando esse pijama aqui Então eu acabei de trocar de roupa E hoje eu vou fazer o quê? Vou testar a Do meu ex Mas Hoje eu vou fazer isso aí Eu vou testar ele Pra ver como é que tá Se ele tá afiado ou se não não tá, mano Testando a Do meu ex Será que vai dar bom, mano? E eu vou pegar muito pesado Muito pesado Eu nem vou falar muito aqui Porque eu quero que vocês veem na prática mesmo Que vai dar bom Ele tá lá Eu vou tentar posicionar essa câmera sem ele ver Nem que eu espere ele sair da sala no momento Que ele vai no banheiro E aí eu vou posicionar essa câmera E volto com vocês, mano E eu vou chegar como que não tem nada De pijaminha E começar a dar muito em cima dele E fazer umas coisinhas aí a mais Vocês vão ver até o final do vídeo Então é isso aí Deixa muito like Se inscreve aqui na câmera E acompanha a gente nas redes sociais também O link tá aqui na descrição Corre, mano Ai, esse vídeo promete Bora lá Nossa, véi Daqui a pouquinho eu vou embora E você Nem me dá atenção Por que você botou essa roupa aí? Tá me ouvindo? Te dei atenção assim Não, foi um tempo mais Não, um tempo mais o que, cara? Você tá desde as quatro horas da tarde Quatro horas o que? Tá maluca Não, não é desde as quatro horas não É doido Eu tava gravando sim Ai, isso? Por que você botou essa roupa aí, cara? Foi que eu tava com outra roupa De gravar Como eu vou embora daqui a pouco Nossa, mano Vamos jogar uma partidinha, valendo? Valendo o que? Não sei Nossa, esse bote tá aqui até agora Por que? Desde quando eu fui embora Eu acho que o lugar dele é aí, cara Não, mas tá cheio de coisa Que isso? Mas o Sanita bem é o que pra ele lembrar É o que ele lembrar de mim O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que você tá fazendo, viu? Tô vendo ali embaixo Tem aqueles negócios ali até hoje Desde quando a gente comprou É o que ele vai lembrar de mim Ah, porque fica ali Não tem onde ele lembrar de mim Ah, ele vai lembrar de mim Entendi Deixa eu jogar a frente O Sanita bem na minha frente, maluca Sem ser Deixa eu jogar também Calma, calma Você vai fazer o gol lá pra tua gol? Faz o gol aí e comemora O que é isso, mano? Pênalti? Baca Baca O que é isso, cara? Você quer bater esse pênalti? Quer bater? Deixa eu ver Sim, é tudo aqui, ó Puxa, louca Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Sem querer O que é isso? Não sei Dez e cinquenta e oito Quase umas horas da noite Ou você quer que eu durme aqui? Por que você não pede logo pra dormir aqui? Não, eu não quero dormir aqui Porque você não fala assim Oh, gostoso Deixa eu dormir aqui com você hoje Não, não é bagunçada assim Eu não quero dormir aqui Eu quero Tô perguntando o que você quer Não o que eu quero Se você quiser dormir aqui Pode dormir É Por que? Porque sim Você viu o que que deu ontem, né? Se eu der mais um escapadinho Vai que acontece alguma coisa Não posso É, agora é Na hora que desliga a câmera É o que? É vapo, né? Maluca Por que, cara? Não é não? Tu vai negar isso aqui, ó Olha aqui Tu vai negar isso aqui? Não é muito, né? Ou é lá essas coisas, ué? Fala aí É lá essas coisas Ou não é lá essas coisas? Eu tô negando isso aí? Não sei Deixa eu fazer o teste Deixa eu chegar Eu aperto aí pra me ver Pra ver aqui Você tá negando isso aqui? Ou não? Ah, mano Eu gosto de pegar a gatinha no pulo, parceiro Mas eu não posso dormir aqui hoje Infelizmente Eu tenho compromisso amanhã cedo Na onde? Com a minha mamis De quê? Tem o dentista pra ir com ela Eu tenho as coisas pra resolver com ela No cartório Você não vai de manhã cedo e ir embora? Não, porque eu tenho que sair cedo Se eu... Cara, ela tá achando só pra mim E o que você tá fazendo, cara? O que você tá querendo, então? Não, eu não tô conversando com você Fazendo um vlog pra galera Mostrando o surreal fácil Porque aquela ceninha ali da sala tá gravada Não sei se você sabe Ah, você não sabe, né? Pois é, eu tô te contando agora Vem cá, hein? Só vi um pouquinho Vem cá, vem cá Tá vendo? Você vai embora mesmo agora? Vou Você me leva lá ou peça o Uber? Tá bom Você vai deixar o Uber? Você vai me levar? Aham Responde Calma, cara Calma Que isso? Que isso? O quê? Oxi Tira a mão Tá maluco? Oxi Virou bagunça Vixe Vou embora Vou trocar de roupa E você não vai ver em casa Ei, gostosinho Dá uma chance Que isso, cara Mano, a gente tá bem aqui Esperando uma jantinha No meio da praça No meio da praça 11 horas da noite Esperando uma janta Nossa, que isso, mano E ele ainda vai me deixar em casa Só que ele sabe onde é que eu queria estar, né? Não queria muito bem ir pra casa Por obrigação Você não queria ir pra casa E você vai pra casa por quê? Por obrigação, cara Por obrigação Eu tenho um, como é que diz? Um compromisso que eu não posso desmarcar Eu preciso ter pontualidade com a minha mão no dia Ó, você tem um compromisso amanhã, beleza? Aham Vou te fazer um convite Vamos dormir lá em casa Você vai levantar 6 horas da manhã pra me levar lá em casa? Eu levanto 6 horas Você não levanta, mano Eu levanto 6 horas da manhã pra te levar na sua casa Se esse for o problema Se esse for o problema Se esse for o problema, mano O que que eu vou ganhar? Eu levanto 6 horas da manhã pra te levar lá E o que que eu vou ganhar? Ô, calma aí Não, você tá com medo? Medo de quê? Por que você tá tirando o rosto? Medo de quê? Você tá com medo? Tá tirando o rosto por quê? Olha ele, tá com medo Ah, mano Não tá aguentando não Eu não sei nem o que Mas você tá demais, viu? E aí eu e você E aí você fazendo o quê? Eu assim Mano, quer saber de uma? Eu assim Vai, mostra Você como? Ela falou que ela assim, família Ela assim e eu E você? Hã? Assim Salve Mano, você quer saber de uma coisa? No papo Não vou te levar em casa Vai não? Não vou te levar mais em casa Vai não? Vai levar em casa não? Pode entrar dentro do carro Não, eu vou pra casa Eu não posso Nem janta mais Eu vou esperar aqui Tá bom Nem janta mais Eu vou esperar Querendo chover, rapaziada Toma Tá bom Vou sentar aqui no carro Eu vou ficar esperando Toma aí O quê? Faz teu vídeo Vai me deixar falando sozinha agora, mano Tá mó frio Tá mó frio Pois é, parceiro Vamos jantar E vamos me levar em casa Porque eu preciso dormir cedo Já era pra mim estar dormindo nessa hora Mas tô hoje, mano Tô na casa do ex, velho Quem aguenta, mano? Porra, essa vida é difícil, viu, velho De ficar aí na minha casa Na casa do ex Aí tem que ficar encontrando com esse Pra fazer conteúdo Porque, né, mano? É foda, velho Vamos lá pra casa Aí chegou, ó Chegou, chegou Aí minha família, ó Falou, falou, falou E acabou na onde? Acabou na cama do pai, rapaziada Não sei que vídeo é esse que você tá gravando Mas aí Você falou que Você falou Que ia embora Certo? O que você tá fazendo aqui em casa? Eu insisti? Você tem certeza? Rapaziada Olha só onde que ela tá, ó Meia-noite Tá na cama de quem? Na minha cama Na cama do seu ex Você insistiu, cara Eu insisti nada Eu falei Vim embora dormir na casa Você começou a ficar daquele jeito comigo, né? Falei, mano Ela tá querendo alguma coisa Que jeito? Tá bom, galera Eu tava de boa Aí agora ela Ele ficou pedindo pra mim Vim pra cá Falando assim Ah, dá pra mim em casa Foi, não foi? Eu te levo Ah, tá bom Eu não posso Porque eu tenho um problema Você não posso faltar Você não pode Você tá aqui, né? Se você precisar Eu te levo quatro horas da manhã na sua casa Não, ó Você não pode E você tá aqui, né? Não Olha aqui E é porque não pode, tá? Imagina Imagina se pudesse Imagina se pudesse Dá um oi aí, dá Fala assim Oi, galerinha Tudo bem? Eu comecei o vídeo, cara É, começou Tá bom Beleza E é porque não pode estar aqui, tá?